Quanto tempo mais você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Ter nascido já sem direito à liberdade e vivido boa parte de sua vida como escravo não impediu que Epiteto se tornasse um dos mais importantes filósofos do estoicismo. Apesar dos pesares, sua vida foi bastante significativa. E aí eu te pergunto, qual é a sua desculpa? É isso mesmo, a vida não costuma ser fácil pra ninguém, ou pelo menos, pra maioria de nós. Mas precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance pra tirarmos o melhor proveito de todas as circunstâncias. Claro que nem sempre vai dar certo, claro que vamos sofrer, e tá tudo certo com isso. Oi, eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vou te apresentar 7 duras lições de Epiteto. Pode ser que doa. Na verdade, se doer, melhor ainda, porque com certeza você vai sair fortalecido desse vídeo. Vamos começar com uma citação clássica. As coisas que não estão sob nosso controle são corpo, prioridade, reputação, comando. E em uma palavra, quaisquer que não sejam nossas próprias ações. Poderíamos até dizer que essa é a base do estoicismo, focar naquilo que está no nosso controle. Pense em quantas vezes você gastou tempo e energia se preocupando com alguma coisa sobre a qual você não poderia fazer nada. E agora, pense em quantas vezes isso te trouxe algum resultado positivo. E quantas apenas gerou ansiedade, raiva, rancor e coisas desse tipo. É muito melhor focar no seu comportamento. Essa é outra ideia básica. Não adianta querer abraçar o mundo, desejar milhares de coisas, ser rico, ter um casarão, vários carros, ser feliz, lindo, bem-sucedido fazendo o que ama, encontrar alma gêmea, alguém que sempre concorde com você e nunca reclame dos seus defeitos, nunca ficar doente. Sei lá, essa lista pode ser infinita. Talvez as coisas que você deseje nem tenham aparecido nesse recorte. Mas uma coisa é certa. Estabeleça prioridades. Tenha clareza sobre o que é mais importante para você em cada momento da sua vida. E é claro, tudo isso levando em conta os ensinamentos da primeira lição. 3. É impossível para um homem aprender o que acha que já sabe. Essa é a maneira mais profunda de ser um eterno ignorante. É isso mesmo. Sem meias palavras. Se você é desses, eu não me desculpo. Pelo contrário, rogo para que você mude. Vai ser muito melhor. Quando somos cheios de certezas, os donos da razão, quando nos achamos muito inteligentes e acima dos outros, perdemos a oportunidade de ouro de melhorarmos cada vez mais. É impossível evoluir na vida sem aprender. Ser plenamente humilde pode ser muito difícil. Mas não ser arrogante é o mínimo que devemos fazer. Lembre-se de que sua opinião, ou a do seu colega, ou a minha, não passa de opinião. Estude sempre. Leia, reflita, questione. Esteja aberto a novas ideias. Caso você já seja assim, procure ser ainda mais. Você não vai se arrepender. Talvez a próxima lição doa ainda mais. Ainda que talvez você já saiba muito bem que é a mais pura verdade. 4. Na prosperidade, é muito fácil encontrar um amigo. Mas na diversidade, é a mais difícil de todas as coisas. Coloca aí nos comentários. Você já aprendeu isso na prática? Talvez você consiga recordar uma ou outra situação em que descobriu que alguém que parecia muito ser um amigo acabou faltando no momento em que você mais precisava. É normal, uma amizade verdadeira é algo muito difícil de se cultivar. Mas esse vídeo é para os fortes, não é para quem gosta de choramingar. Então, eu te desafio a pensar nos momentos em que você foi um mau amigo. Será que você não deixou de ajudar alguém que tem você em alta consideração? Ou melhor, deixa eu forçar um pouco mais. Você simplesmente deixou de se fazer presente? Será que você liga para os seus amigos com frequência? Pergunta como eles estão? Se coloca à disposição? Oferece um ombro amigo antes que eles te peçam? Então, reflita bem sobre isso. 5. Nada de grandioso é criado de repente, assim como um cacho de uvas ou um figo. Se você me disser que deseja um figo, eu respondo que deve haver tempo. Deixe primeiro florescer, depois dar frutos e depois amadurecer. Essa analogia é perfeita. Ninguém jamais pensaria em colher um figo antes que a figueira estivesse pronta. Não porque não gostaria, mas simplesmente porque é impossível. O que a gente muitas vezes não percebe é que nas nossas vidas também é impossível colher os frutos antes do tempo. Simplesmente impossível. Mas a ansiedade é uma praga. Ela sempre perturbou os seres humanos, tanto que Epiteto já falava sobre ela. Só que não é nenhum segredo que os nossos tempos agravaram isso. Estamos muito acostumados a ter um monte de coisa aparecendo na velocidade de um clique. Quero ouvir uma música. Feito. Quero ver um filme ou uma série. Pronto, cliquei. Qual é mesmo o nome daquele ator que fez aquele filme? Ou quem canta aquela música? Google. Bateu uma fome. É só acessar aquele aplicativo de entrega de comida. E com esse monte de plataforma de inteligência artificial, então... É, gente, saber esperar nunca foi tão importante. Seis. Não temos conhecimento das histórias por trás das ações das pessoas. Por isso, devemos ter paciência com as outras pessoas e suspender o julgamento delas, reconhecendo os limites de nossa compreensão. Fala a verdade. Abre o coração. Você tem o costume de julgar as pessoas? Não é pra me contar, não. É pra pensar em silêncio. Você é com você mesmo. Uma confissão íntima. Não importa o que você confessou em segredo. O fato é que todos nós julgamos uns aos outros. O tempo todo. É inevitável. O que o estoicismo nos ensina é a suspender esse julgamento. Não devemos condenar as pessoas pelas impressões que temos. É preciso, mais uma vez, reconhecer nossa ignorância e agir com humildade. Ter paciência. Compreender que todos são falhos. E tentar entender o ponto de vista do outro. Claro que isso não é fácil. E nem é pra ser mesmo. Mas acredite. Isso tampouco é uma utopia. Precisamos tentar fazer isso sempre. Pois é exercitando que vamos aprender a agir assim. Por falar em exercitar, presta atenção na próxima lição. Mas antes, curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, todo mundo sai ganhando. Já fez? Ok. Então, vamos seguir. 7. É por isso que os filósofos nos alertam para não ficarmos satisfeitos com o mero aprendizado, mas para acrescentar prática e depois treinamento. Pois com o passar do tempo, esquecemos o que aprendemos e acabamos fazendo o oposto. E mantemos as opiniões o oposto do que deveríamos. Presta bastante atenção nisso. Precisamos aprender, colocar em prática e depois treinar. E esse treino deve ser constante. Por isso, no programa que desenvolvi, chamado estoicismo aplicado, a última de suas cinco etapas é a espiral da tranquilidade. Uma sequência de exercícios práticos de aplicação no cotidiano que promovem uma evolução constante e gradativa em que os conceitos estoicos são reforçados e interiorizados. Sem sombra de dúvidas, não conheço um método mais efetivo para desenvolver o controle emocional. Se você quiser ter acesso a esse conhecimento milenar, organizado de forma bem estruturada, com etapas bem definidas para promover o melhor gerenciamento das emoções, basta clicar aqui ou no primeiro link da descrição. Conheça o método, experimente e me conte aqui ou no direct do nosso Instagram o que você achou. Garanto que nas primeiras semanas você já vai sentir diferença. Grande abraço e até a próxima!